Oi, Igor, tudo bem? Olha, a melhor forma de você praticar para a parte do listening na prova é você procurar exercícios extras, né? Fazer muitos exercícios de listening, ouvir música, ver seriado com legenda em inglês ou sem legenda, ver filme com legenda em inglês e ir praticando. E quanto mais você assistir noticiário, né, notícias, BBC, CNN, quanto mais você puder assistir coisas em inglês para você tentar entender o que está sendo dito, melhor fica a sua parte auditiva. E aí, simultaneamente, você vai fazendo exercícios online, não necessariamente exercícios do tofo, exercícios de listening de uma forma geral, né? Na internet, tem muitos sites, muitos exercícios de listening de uma forma geral. Você vai lá, ver um diálogo, responder algumas perguntas, nisso vai melhorar o seu listening, tá? Depois que você fizer isso e você sentir que você está mais seguro, né, que você está escutando melhor, entendendo mais, aí sim eu sugiro que você parta para, claro, você vai continuar fazendo o que você já estava fazendo, e você parta para fazer exercícios relacionados ao tofo, seja o ITP ou o IBT, aí depende da prova que você vai fazer. Mas no primeiro momento, a melhor coisa que você tem a fazer é praticar essa parte de listening sem essa obrigação, sem essa pressão da prova, né? Então, por isso que eu sugiro filmes, séries, músicas e alguns exercícios extras, talvez, pela internet, sem muito comprometimento e forma assim, sem muita pressão, né, que eu quero dizer, sem muita obrigação de ter que acertar as questões, mas mais para você praticar. Uma outra coisa também boa é você manter uma conversa, talvez, com o nativo pela internet mesmo, né? Como eu sugeri lá no vídeo do blog, tem alguns sites como Buzu, Buzu.com, nos quais você pode conversar com pessoas que estão aprendendo também um outro idioma e você procura alguém que seja nativo do inglês. Para você bater um papo, é bom que você pratica as duas habilidades, né? Tanto o listening, você vai ter que ouvir, entender o que a pessoa está dizendo, quanto o speaking, que você vai ter que se comunicar. E você mata dois coelhos com uma cajadada só. Então, essa é a minha dica para você, para você melhorar aí essa sua parte de compreensão auditiva. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e qualquer outra dúvida é só me mandar um e-mail. Um abraço!